Hoje eu vou conversar com vocês sobre 15 dicas para escrever o referencial teórico do seu trabalho. O referencial teórico, dependendo da instituição, ele pode ter outro nome. Pode se chamar, por exemplo, fundamentação teórica, revisão da literatura, revisão bibliográfica, mas todos esses nomes têm a mesma ideia do que vem a ser essa sessão do seu trabalho. Então, no primeiro momento, a gente pode colocar que para você desenvolver o referencial teórico é necessário que você já tenha um objetivo definido para esse trabalho. Você não vai conseguir definir os tópicos do referencial teórico, procurar autores e começar a desenvolver o seu referencial teórico se você não tiver claramente o objetivo do seu trabalho. Nós, inclusive, já colocamos um vídeo aqui no canal sobre como definir o objetivo do seu trabalho. Então, seria o primeiro passo que você deveria fazer antes de começar a escrever o referencial teórico. No segundo ponto, a gente destaca que é importante passar um tempo planejando antes de digitar. Então, muita gente já quer vir direto para o computador, ir digitando, vai lendo o artigo e na mesma hora já quer ir digitando essa sessão. Então, isso não é interessante você fazer o referencial teórico. O referencial teórico é a maior parte do seu trabalho e aí é importante que você tenha um planejamento sobre isso. Então, o que é que vem a ser esse referencial teórico? Eu vou aprofundar o que eu falei na introdução. Então, isso requer leitura. Ali na introdução, eu dei uma geral, uma ideia do que seria o meu trabalho. E agora eu vou precisar me aprofundar. Então, eu não tenho como vir direto para um computador e começar a digitar coisas que eu estou lendo ali naquele momento. É importante você parar, você ter um tempo. E aí, nesse tempo, você vai olhando os artigos, lendo, selecionando, grifando, para depois que você tiver uma boa quantidade de material, você vem para cá para digitar o seu referencial. E aí, esse referencial, ele não é a sua opinião sobre o assunto. Então, não é um resumo que você está fazendo sobre o assunto. O referencial teórico, ele é totalmente embasado em outros trabalhos. Então, ele é recheado de citações. Ele vai ter muitas citações, vai ter muitas referências de outros trabalhos, porque é isso que quer dizer, você está referenciando a teoria daquele assunto. Então, pessoas que já estudaram, que já publicaram sobre aquele assunto, é que vai, que essas pessoas vão aparecer aqui no seu referencial. Então, não é a sua opinião sobre o que você está escrevendo, e sim, o que outros autores já encontraram sobre o tema que você está estudando. Então, você vai desenvolver esse texto como se você estivesse contando uma história, trazendo diferentes conceitos sobre o assunto. Então, o referencial, ele é o passado. Ele é o passado, ou seja, o que foi publicado do meu assunto até hoje, que eu posso selecionar, que é interessante para trazer aqui. Então, você vai contando mais ou menos essa história, trazendo os conceitos, trazendo classificações, trazendo resultados de pesquisas que já foram feitas com esse, com o assunto de cada subtópico que você vai criar. Então, é isso. É uma história que você vai contar sobre o assunto do seu trabalho. E aí, você vai precisar definir tópicos, certo? Então, geralmente, a gente recomenda três tópicos, quatro tópicos, mas é interessante que você dê uma olhadinha nos artigos que você está pegando como referência para ver como eles organizaram o referencial teórico. Isso vai lhe ajudar. E aí, quando você definir os tópicos, então, você vai olhando vários trabalhos, né, que foram feitos com esse mesmo assunto, e aí você vai olhando os tópicos dele e vai vendo quais são os tópicos mais comuns que as pessoas sempre falam, que eu obrigatoriamente teria que falar no meu trabalho. Então, a partir daí, você vai definindo tópicos importantes para o seu trabalho, e na sequência, você vai pesquisar autores que falaram sobre cada tópico daquele. Então, você colocou um primeiro tópico, por exemplo, sobre transtorno alimentar. Então, você vai primeiro pesquisar autores que trataram de transtorno alimentar. O segundo tópico, por exemplo, seria anorexia no seu trabalho. Então, do mesmo jeito, agora eu vou pegar autores que falam sobre anorexia. Então, você vai separando autores de acordo com o assunto de cada tópico que você vai desenvolver aqui no seu referencial. É uma mesma ideia, a organização do referencial é a mesma ideia da introdução. A gente vai sair do mais geral para o mais restrito. Então, aqui no canal também tem um vídeo falando sobre como você escrever a introdução do seu trabalho, certo? E aí, nesse vídeo, eu explico que a gente parte de um conhecimento mais geral, que é aquele contexto amplo, e aí a gente vai restringindo para realmente o assunto, né, que seria o título do seu trabalho. Então, no referencial teórico, do mesmo jeito, você vai pegar o tema mais amplo, tá certo? E depois você vai descendo para o mais restrito. Por exemplo, se eu estou escrevendo um trabalho sobre anorexia e bulimia, né, então, meu trabalho é sobre esses dois assuntos aqui. Eu posso começar escrevendo meu referencial sobre transtorno alimentar. Por quê? Porque anorexia e bulimia é um tipo de transtorno alimentar. Então, eu posso começar escrevendo sobre transtorno alimentar e depois trazer um tópico de anorexia, depois trazer um tópico sobre bulimia. Então, eu estou saindo do geral para o mais restrito. Leia os artigos da sua área de estudo para ver como os autores desenvolveram as ideias. Isso aqui é a coisa principal, certo? Você vai separar vários artigos e, nesses artigos, você vai estar olhando o referencial teórico deles para ver como eles fizeram isso. O referencial teórico, ele vem logo após a introdução. Em alguns artigos, às vezes as pessoas dizem, esse daqui não fez referencial teórico, porque da introdução foi para método. Mas tem sim referencial teórico. No caso, quando ele não abre uma sessão separada de referencial teórico, ele fez o referencial teórico na introdução. Então, se você for ver a introdução, a introdução vai estar maior do que o normal. E ali dentro da introdução existe a revisão da literatura, certo? Então, por isso que ele parte da introdução, ele já vai para o 2 dele, já seriam os procedimentos metodológicos. Então, não quer dizer que ele não fez a revisão. A revisão foi feita, mas ela está ali dentro da introdução. Mas o comum mesmo é que esse referencial teórico esteja abaixo da introdução, né? Como uma outra sessão do seu trabalho. Então, à medida que você vai lendo outros artigos e vai vendo como eles organizaram essas ideias, então isso vai lhe ajudar muito a você escrever o seu. O texto, ele tem que ser todo fundamentado em citações. E aí eu coloco aqui para vocês que de preferência citações indiretas, porque é uma tendência de todas as áreas. De todas as áreas é a gente utilizar um número muito maior de citações indiretas no nosso trabalho. Que é aquele tipo de citação onde você faz uma interpretação, certo? Eu estou fazendo uma interpretação do que o autor disse. Então, o autor escreveu lá alguma coisa, eu olho, posso ler, reler aquilo ali, interpreto, venho para o meu trabalho, escrevo com minhas palavras, depois abro parênteses, coloco autor e ano aqui também no canal. E a gente tem um vídeo apenas explicando sobre citações indiretas, também importante, que vocês vejam. Cuidado em trazer autores que realmente trazem respaldo para o seu texto. Então, autores importantes naquela área, autores clássicos naquela área. Quem são os autores clássicos naquela área? Aqueles autores fundamentais. Às vezes, autores seminais, né, aquele autor que começou a publicação naquele assunto, autores de grande destaque, que tem um número importante de publicações dentro daquela área, certo? E trazer também pesquisas recentes sobre aquela área. Então, não adianta você trazer coisas, a gente está em 2020, eu vou estar colocando o meu trabalho coisas de 2014 para trás. Então, isso não vai ficar bom no seu trabalho, porque as pessoas vão imaginar, poxa, ela não leu nada de 2014 para cá, ela não sabe nem o que está acontecendo na área. Então, isso fica ruim para você, certo? Então, você traz autores que são importantes naquela área, que são aqueles autores que são muito citados em outros trabalhos, mas você vai ter uma grande preocupação também de trazer trabalhos recentes. Trabalho dos últimos cinco anos que foram publicados com o assunto que você está escrevendo, em cada tópico. E aí, eu chamo a atenção aqui para a gente trazer vários autores, vários autores. É muito ruim você pegar, você vai escrever agora um subtópico nesse referencial, e aí você traz um autor, dois autores. Então, quer dizer, da grande quantidade de publicações que a gente tem hoje, disponíveis na internet, de artigos, de tudo que a gente pode pegar, só tem duas pessoas que escreveram sobre esse assunto, então, ninguém vai acreditar nisso, né? Vai achar que o autor ali do trabalho, no caso que é você, você está com preguiça de procurar outros autores, e aí você só trouxe um ou dois autores e pronto, ficou por isso mesmo. Então, tem que trazer muitos autores. Essa variedade de autores vai enriquecer bastante o seu referencial teórico. E aí, você pode trazer autores tanto que concordam com os pontos que você está trazendo, como também autores que divergem. Então, por exemplo, para um determinado grupo de autores, a definição disso é isso, isso e aquilo. No entanto, existe para um determinado autor, esse tipo de pesquisa é caracterizada como isso, isso e aquilo. Então, vários autores, eles entram, eles concordam, mas também eles divergem. Os resultados das pesquisas também. Pesquisas que você pode trazer, por exemplo, tonalizando satisfação de aluno com curso, e aí eu posso colocar, numa pesquisa feita em tal instituição, o autor tal mostrou que 50% dos alunos são satisfeitos com o curso. No entanto, em outro trabalho, feito por fulano e tal, no seu aluno, foi visto que apenas 10% dos alunos são satisfeitos com o curso. Então, quer dizer, tem alguns autores que dão resultado, tem outros autores que dão outro, uns concordam com a teoria, outros não concordam. Então, essa conversa entre os autores é muito importante que você faça no seu trabalho. Para começar a escrever um tópico, você pode iniciar trazendo conceitos, certo? Então, eu posso começar ali numa definição, dizendo o que é. Se vários autores dizem a mesma coisa, você não deve fazer citações separadas, não. Você deve interpretar o que 5, 6 autores estão dizendo, eles concordam, todos eles dizem praticamente a mesma coisa. Você escreve com suas palavras, depois você abre parênteses e coloca os 5 ou 6 estudos que você se baseou, certo? Então, isso é importante vocês fazerem. Escrever um tópico é montar uma conversa entre autores que já pesquisaram naquele assunto, certo? Então, é isso mesmo, é uma conversa. São vários autores que já publicaram trabalhos sobre aquilo e aí eles estão conversando, um está trazendo uma abordagem, o outro está trazendo outra e um vai complementando o outro e é assim que você vai desenvolvendo esse seu referencial. Então, realmente é uma conversa entre autores e aí, por esse motivo, ele tem que estar totalmente fundamentado em outros trabalhos. Para construir esses parágrafos, eles nem devem ser curtos, nem devem ser longos. Então, eu coloquei aqui apenas uma sugestão, você construir parágrafos entre 5 e 7 linhas. Então, por exemplo, não existe um parágrafo de duas linhas, não existe um parágrafo que é apenas uma frase. Então, você não deve fazer isso. O parágrafo, ele tem que ter no mínimo duas frases e eu aconselho até três frases no mínimo para você construir realmente um parágrafo. E esses parágrafos, eles devem ter um tamanho uniforme ao longo do texto, ou seja, você não deve escrever um... O primeiro você escreve com oito linhas, o outro você escreve com duas. Depois você escreve um com seis, depois você escreve um com três. Então, o texto, ele vai ficando todo... Vamos colocar assim, esteticamente, ele não fica bom. Certo? Então, você vai escrevendo e depois você vai revisar essa questão. Veja, se esses tamanhos estão mais ou menos uniformes, não é que eles tenham que ter a mesma quantidade de linha, não. Mas tem que ter, pelo menos, uma coerência nessa organização desses parágrafos para não ficar essa coisa muito quebrada do tamanho de linhas de um para o outro. A prioridade para o material que vai ser citado nesse referencial teórico são artigos científicos dos últimos cinco anos. Certo? Então, a prioridade tem que ser essa. Dependendo da área, você pode colocar um número maior ou menor de livros. Certo? Dependendo da área. Mas, no geral, na maioria das áreas, a gente tem que priorizar artigos científicos. Esse é o material mais importante para aparecer no seu trabalho. E nunca encerrar o tópico com citação direta. A citação direta, ela pede que, ao trazer a citação direta, você faça uma argumentação depois. Então, logo, se eu estou escrevendo, por exemplo, 2.1 no meu referencial teórico e vou passar por 2.2, eu não posso encerrar o 2.1 com uma citação direta. Não posso fazer isso. Por quê? Porque depois daquela citação direta, eu teria que trazer uma argumentação. E aí, eu não vou deixar aquilo ali solto e partir para o 2.2. Quando você vai sair do 2.1 para o 2.2, você vai ter que fazer um link na ideia. Certo? Para não ficar aquele abismo entre um tópico e outro. Então, você constrói um parágrafo linkando o que você estava escrevendo com o que vem no próximo tópico, que seria o 2.2. Tá ok, pessoal? Então, eram essas as 15 dicas que eu queria deixar aqui para vocês quando vocês forem escrever e desenvolver o referencial teórico do trabalho. Um abraço e até mais!